Depois de vir a público que Tristan Thompson terá sido novamente infiel a Clué Cardassian, desta vez com a melhor amiga de Clea Jenner, os internautas não demoraram a salientar que a situação poderá ser obra do karma, também conhecido como lei do retorno ou da ação e reação. Isto porque após a sua separação do primeiro marido, o basquetbolista Lamar Oadon, a estrela de Reality TV foi acusada de interferir em, pelo menos, três relacionamentos de pessoas relativamente próximas. Veja o vídeo e saiba mais sobre os complicados triângulos amorosos protagonizados por Clué.